TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, hoje vou falar sobre o melhor plano alimentar para quem sofre de gastrite e úlcera, já que a alimentação é parte fundamental do tratamento, uma vez que permite descansar o sistema digestório, evitando a piora dos sintomas. Assim, é recomendado que o paciente dê preferência para uma alimentação rica em legumes, frutas, carne branca e peixes preparados com poucos condimentos e sem molhos. Além disso, também é importante evitar frituras, bolos e alimentos industrializados, como comidas preparadas. Anote aí algumas dicas de alimentos para quem sofre de gastrite. Chás, exceto os de mate e preto ou com cafeína, suco de frutas, exceto as cítricas, como a laranja, limão ou abacaxi, pão sem miolo, evitando sempre o pão de farinha branca, como o pão francês, queijo branco, ricota, evitando os amarelos e gordurosos. As carnes devem ser sempre magras, sem gordura, assadas, grelhadas ou cozidas. Para temperar, utilizar especialmente ervas finas, evitando molhos prontos, pimenta, alho, cebola ou mostarda. Evitar alimentos como doces enlatados, molhos como branco ou de tomate, alimentos com gordura, carne de porco, inclusive os embutidos, como salsichas, presunto ou mortadela, refrigerantes, café, chá preto e bebidas alcoólicas, biscoitos recheados, leite integral, bolos industrializados e lanches gordurosos, que pioram o quadro de quem sofre da gastrite. E lembre-se de sempre procurar uma orientação de um médico e uma nutricionista, caso o sintoma persistir. Uma ótima semana a todos! TV Informativo. Aqui o Vale se vê.